Quero todos teus quereres, Queres, Seja carne, seja peixe. Quero até que tu me queiras, Me queiras, Sem pesares, padeceres. Quero todos teus quereres, Queres, Seja carne, seja peixe. Quero até que tu me queiras, Me queiras, Sem pesares, padeceres. Quero todos teus quereres, Que desabem as paredes. Quero crer tudo que queres, Que eu seja, os teus prazeres. Quero que me queiras, se quiseres, Eu serei, O ser dos seres. Quero um gole de café, Quero ir até, Ao bom fim, O caminho que tu quiseres, Seja pele, seja pedra, Seja o verde do capim, Quero todos teus quereres, Se quiseres, se quiseres, Queira-me, De me queiras, E se quiseres, Eu serei, O ser dos seres. Eu serei, eu serei, eu serei Quero valer de café, quero ir a pé Ao bom fim, o caminho que tu quiseres Seja a pele, seja a pedra, seja o verde ou o capim Quero todos teus quereres, se quiseres queira a mim Que me queiras e quiseres, eu serei O ser dos seres, 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 eu serei O ser dos seres O ser dos seres, eu serei O que é isso?